Fala meus lindos, tudo beleza? Giovanni aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. No vídeo de hoje, aquele vlogzinho de domingo, certo? Domingão, cara, hoje, amanheceu um pouco... amanheceu não, não, tava com chuva até agora. Nossa senhora! Tava com chuva até agora aqui na loja, então já deu uma espantada no movimento pessoal. Não tá muito bom hoje, mas não dá pra reclamar, né? Eu quero mostrar pra vocês como que ficou o layout da loja agora com a chegada da geladeira da Coca-Cola, né? Eu tinha feito um vídeo só dela chegando, mas não cheguei a mostrar pra vocês como que tava de fato, né? E também a gente cortou a prateleira, né? Que ela era três gôndolas e a gente cortou uma gôndola pra poder colocar o expositor de salgadinho. Inclusive tá aqui, ó. Aqui a prateleirinha, ó. Cortamos, desprofusamos e colocamos aí pro lixeiro levar, né? Vou ali dentro pra vocês verem. Cara, na minha opinião ficou até melhor. Comenta aí se você quiser, o que você achou. Porque aqui agora é assim, o cliente chega aqui, vai ver todas as expositoras, certo? A letra ali, ó. Aqui tá uns negocinhos de tabacaria. Aqui outra coisa também que a gente fez foi pegar e colocar o dispenser de uísque, que a gente ganhou do Luiz, né? Aqui também é um negocinho que ele trouxe. Tava deixando bem no cantinho aqui, só que eu tava percebendo que o pessoal tava chegando e não tava olhando. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou colocar bem do lado do baleiro. Aí é difícil não ver, né? Aí sim, o pessoal tá vendo. Já vendemos uma dose de cavalinho hoje, mas copal não saiu não, tá? Aqui, ó. Cortamos a prateleirinha, certo? Coloquei o expositor de salgadinho aqui. Ele não ficou tão visível quanto era antes, né? Ele ficava bem ali. Inclusive um cliente chegou hoje aí que tá com espada a comprar aqui e ele acabou não percebendo, né? Mas infelizmente não dá pra ganhar em tudo, né? Dá pra ver, tipo, eu aqui que tô gravando vídeo pra vocês, olhando de frente pra loja, eu consigo ver. Certo? Consigo ver tranquilo, tá? Ó. Deixa eu ver. Só um pedacinho da prateleira que o expositor de salgadinho acaba tampando. Por exemplo, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui não dá pra ver lá de fora nem a pau. Certo? Mas aqui a gente coloca produtos que não tem tanta saída ou produtos com validade mais longa. Enfim, sei lá. Eu gostei do jeito que ficou. A prateleirinha também, ó. Aqui o nichozinho de mercearia, que eu faço questão de ter na loja, né? As bebidinhas quentes. Aqui tá muito espaçada ainda. Dá pra colocar mais variedade ainda. Se colar uma na outra bonitinho. Se for necessário, a gente arranca tudo isso aqui de cima e coloca mais bebida quente. A gente colocou as doses aqui, né? As coisinhas que tem de dose. Coloquei algumas coisinhas de tabacaria ali. E é isso aí. Ó. Geladeira agora lotadinha com bebidas, né? Bebidas com álcool. Eu vou ver se dá pra gente retirar todos esses refrigerantes daqui e passar pra cá agora, né? Porque como a geladeira da Coca chegou, liberou muito produto da Coca-Cola, né? E todos os produtos da Coca-Cola a gente acabou colocando pra cá. Inclusive, ela tá com bastante buraco porque a gente não tem uma variedade suficiente pra estar enchendo ela. Eu dei uma olhada, cara. No vídeo que... No meu canal mesmo tem vários vídeos que aparecem essa geladeira do mesmo modelo lá da outra loja que eu tinha. E eu sempre deixei ela lotado. Inclusive, ela tem mais uma grade ainda pra colocar. Ela veio essa grade, ela tá ali no fundo. Só que ela não vem com os pererequinhos, esses negocinhos aqui, ó. Ela não veio, mano. Fiz isso aqui, ó. Entendeu? Então, eu sei onde que vende. Na cidade vizinha, Ibiporão. Londrina. Dá um pulo lá. E reorganizar ela certinho. Porque dá pra fazer um esquema com ela que é de 5 grados, ó. Uma, duas, três, quatro. Tá com quatro. Tem mais uma ali no fundo. Qual que é o esquema? Eu quero fazer igual eu fazia lá. Dois litros embaixo. Dois litros aqui. Uma fileirinha bem pequenininha só de Coca-Cola lá. Tá lotado. Certo? Uma outra só de produtos de sabores. Outra só de Monster. Essas coisinhas assim. Enfim. E eu quero também pegar mais juninho desses daqui. Que aqui sai bastante, cara. Esse juninho pequenininho. Aí o que eu vou fazer? Não vou pegar mais o juninho do Guaraná Antarctica. Vou começar a pegar o Gifanta Guaraná. Esse tipo de coisa, né, cara? Chegou também esse chope da Brasser, né? Que é um chope que a gente sempre trabalha bastante aqui na loja. E vende bem até, cara. A gente sempre comprava muito atacado, né? Porque não tinha rota pra cá na nossa cidade. E agora tá começando a ter rota. Então, agora a gente tá pegando o Pilsen. E também esse outro aqui que é de vinho, né? Já pediram algumas vezes na loja. Mas a gente nunca teve, né? A gente tem um outro concorrente que é o chope da Bela Roma. Só que não é todo mundo que é esse. Às vezes a pessoa que é aquele ali, né? Então, agora, graças a Deus, vai dar pra lotar bastante. Principalmente essas três portas. Porque aqui é assim, ó. Olha o tanto de coisa repetida que a gente colocou. Só pra não ficar feio o buraco, cara. Eu acho que é isso aí mesmo. Ah, os Kitsão também. Saiu um. O cara olhou, né, Lê? Olhou, levou. Queria num pacotinho tudo pra deixar bonitinho lá na adega dele. Cara, esses negócios do Kitsão aqui tá muito massa, cara. Hã? O que que tem? Ah, tá. O Viva Feliz tá bem, né? O Viva Feliz é um outro suco. É 100% de laranja. Só que o Viva Feliz, ele tem troca, cara. A gente tá tendo problema com o Natu, cara. Isso aqui, ó. Tá estufado. Isso aqui tem que jogar fora. Hoje é que dia? 21? 22. Tá, venceu ontem. Só que ele já estufou antes de vencer, cara. É um suco natural e, às vezes, depende da safa da fruta, ele acaba estufando antes. E isso aqui não tem troca. É uma validade muito curta. Apesar que quando o pessoal chega e fala, ah, tem Natu? Tem. Mas é complicado, cara. Porque se você pega pouco, você fica 100. Se você pega muito, vence. Fica difícil, cara. Fica difícil. Entendeu? Então, a gente vai ver como vai ser a saída do Viva Feliz e do Garoto, principalmente, que é da mesma empresa, né? E vamos trabalhar com eles pra justamente não ficar perdendo mercadoria, né? Que é complicado, cara. Um suco daquele ali é R$7,90. É R$7,90 de prejuízo. Tem que jogar fora. Nem beber dá. Eu bebi hoje praticamente sozinho um daquele ali vencido dia 19 de laranja. Só que ele não tava estufado. Deu uma cheiradinha antes. Deu uma engoladinha. Tava de boa. Certo? Então, tomei. Tô tranquilo. Não morrer ainda, tô de boa, né? Mas aquele ali é foda. Quantos sucos que a gente tem que vender? A gente vende por R$11 aqui. R$7,90, R$8,00. R$3,00 de lucro. Tem que vender mais de três sucos. Não, mais de dois sucos pra poder tirar o lucro pra poder pagar um daquele ali. Então, complicado. Tem que ter esses macetes, essas dicas aí. Mas daí a gente só acaba pegando com o tempo no ramo, né? O pessoalzinho lá. Hoje aconteceu um negócio bem legal aqui. O pessoal tava lá em cima tomando cerveja, né? Lá em cima. Aí chegou um colega deles com um guarda-chuva. Eles colocaram um negócio lá na mesa, mano. Bem aqui na mesinha aqui, ó. Bem aqui. E fizeram tipo um guarda-sol, um ombrelone ali. Ficaram ali embaixo de chuva. Nossa, o pessoal vai catar manga, velho. Meu Deus do céu. Então é isso aí mesmo, gente. Vlogzinho bem tranquilo. Agora eu estou extremamente satisfeito, cara. Extremamente satisfeito com o design da loja. Eu acho que é isso aqui mesmo, né, Lê? Cinco portas expositoras. Uma, duas, três, quatro, cinco portas expositoras. Uma prateleirinha com as bebidas quentes que dá pra colocar muito mais coisa ainda, né? Que tá com buraco, dá pra empurrar mais. Fazer estoquinho. Colocar algumas dessas bebidas quentes que dá pra ser gelada, pra gelar. Talvez nessa expositora, nessa área aqui. Agora tem espaço. Nessa área aqui que a gente tá pensando em tirar pra colocar refrigerante. E é isso aí. Trabalhar, né, mano? Agora é trabalhar. Belezinha, gente? Então é isso aí mesmo. Cara, agora que hora? Quatro e cinquenta e set... É, cinco horas. Que nem eu falei pra vocês, não tá bom o movimento, não. Não sei se é porque a chuva deu aquela espantada. Mas vamos ver. Até o final da noite. E se a gente fica até mais tarde. Até porque quando o Luiz, né, o Kawaii, veio visitar a gente aí, né? Veio de longe, né? E como ele tava de férias, né? Ele tá de férias ainda. Era complicado ele ficar aqui. Tipo, ele sai lá da distribuidora dele pra passar umas férias. Aí ele chega aqui pra gente ficar preso, sabe? Na mesma rotina que ele tem lá na cidade dele. Então a gente optou em ficar um dia fechado, né? Pra dar umas voltas com ele. Conhecer a região aqui. Aí teve outro dia que a gente foi lá no Junião Viracopos. O papo foi se estendendo, se estendendo. O pessoal começou a beber. Resolveu fazer churrasco. E acabamos ficando lá também numa sexta-feira, né? Então perdemos dois dias aí de venda, de faturamento. Janeiro já é um mês que é um pouco mais fraco, né? Apesar que a gente não tá sentindo tanto, justamente porque o bendito do lago tá dando um movimento agora. Então, né? Acabou que ficou meio que aras por elas. Mas a gente precisa trabalhar, né? Precisa vender justamente porque a gente tem contas pra pagar. Precisamos pagar freezer, energia, água, luz. Água? Luz é a mesma coisa que energia, né? Aluguel. Mensalidade do ponto que a gente comprou, né? Graças a Deus em fevereiro a gente vai terminar de pagar. É isso aí mesmo. Belezinha, gente? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Olha o dispenserzinho, mano. A gente tá vendo agora, de pouco, lugares pra gente comprar whisky, cara. Pra colocar aqui. Não vejo a hora, cara, de colocar um red, um jack, né, Lê? Um ballantines, um jack de mel, de maçã. É isso aí mesmo, vai. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, hein? Falou!